E aí meus manos, aqui quem fala é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui a gente tá na mais perfeita paz. E é isso aí meu mano, você não tá vendo errado, porque eu vou ensinar você do outro lado da telinha como é que você vai virar o tio patinhas do joguinho aqui na parte dos diamantes. Porque agora a gente vai trocar ideia sobre mercado, manipulação de mercado e também o que vai ser interessante pra você pegar, comprar, vender e por aí vai, tá? Então vamos nessa aqui. O que eu fiz no meu personagem aqui? Eu tô pegando o nível 40, como eu falei pra vocês, tá? Pra poder pegar e fazer o nosso boss, tô zerando o time numa masmorrinha aqui, beleza? Beleza? E com isso daí eu acabei fazendo vendas ontem, mexendo no mercado e por aí vai. E a gente tem aqui o nosso histórico de transações de vendas, né? Vocês sabem que eu tô com pouco diamante ali e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu comprei o pack com os diamantes que eu tô fazendo dentro do jogo, no quesito free mesmo. Eu comprei esse primeiro pack aqui de 1.600 diamantes, tá? E com isso daqui eu selecionei pra poder pegar 22 invocações de patch. No quais vieram patches verdes e brancos, porém a gente conseguiu combinar aqui um patch azul, tá? Que acrescentou pra gente um pouco de status da parte de recuperação. Ao atingir nível 40, a gente vai pegar aqui e vai conseguir um outro patch, que é o irmão gêmeo desse Manolo aqui. E a gente vai ativar o efeito de obtenção de dois raros, aumentando o dano básico e reduzindo o dano que a gente toma, tá? E aí que entra o ponto. Como é que tá sendo esse farm de diamantes? Como é que a gente tá fazendo esse farm? O que é que tá sendo interessante pra poder fazer venda, fazer compra e afins? Ou por aí vai. Vocês vão reparar que o mercado ele deu uma mexida de ontem pra hoje, tá? A gente teve os itens que são utilizados para a criação de tokens, tendo uma valorização absurda. Principalmente a questão aqui do Papyrus, a parte do Morion não teve uma variação muito grande. Mas a gente teve aqui umas variações 20k na ascensão superior, lágrima congelada. Então a gente teve variações de coisas que vão ser mais utilizadas, tá? E é justamente esse o princípio que a gente vai tomar das coisas aí. Como assim, Zed? O que é que é importante você entender? E eu vou passar uma visão do que o nosso mano Russox passou pra gente também, tá? Existem dois tipos de situações aqui que a gente vai ter que pontuar. Primeiramente, a gente vai ter a progressão do nosso personagem, dado como quests, classes, codecs e afins, né? Que vão influenciar diretamente no nosso status e logicamente também na capacidade de farm que a gente tem, tá? Entretanto, a gente vai ter também a parte de nível, tá? E eu vou explicar pra vocês sobre isso daí. A parte do nível, ela vai ser algo mais direto do que a questão do... Da parte de aprimoramento, itens e afins com relação a quesito farm. Por isso que pessoas, mesmo com a quantidade de poder absurda, estão travados em missões que eles teoricamente não estariam. Eu vou explicar o porquê. O Russox, ele fez esse teste, tá? E ele passou pra gente o passo a passo desse teste aí. Diferentemente de outros 100.000 RPGs em que a gente tem uma diferença de nível bem grande aí, como 5 níveis, 10 níveis, pra você não tomar nerf de acerto, nerf de damage e dano causado, dano recebido dos monstros, aqui no Nightcrawls essa diferença vai ser bem menor, tá? Ela vai ser a 2, beleza? 2 níveis de diferença. O que é que isso impacta? Uma pessoa que esteja, por exemplo, com 80.000 de poder, mas que tá no capítulo 30 e poucos, tá? Mesmo que ela esteja nível 45, ela vai estar enfrentando monstros de nível 50. Então mesmo que essa pessoa tenha 200, 300 de acerto, ela vai ter uma penalidade muito grande que vai estar na questão da diferença de nível, tá? Como a gente consegue burlar isso daquela estratégia que a gente falou de fazer as quests acompanhando o fluxo da galera e fazendo a quest com uma grande quantidade de pessoas, tá? E com isso daí, a gente vai conseguir pegar e driblar a questão do acerto pela quantidade de gente que vai estar presente no spot. E o que é que isso aí impacta na parte do mercado em si, tá? Isso impacta que a galera que vai estar fazendo os aprimoramentos, beleza? Que vai estar arruxando os personagens, eles vão estar fazendo codex. E a gente vai ter codex que vão ser diretamente pra algumas coisas, codex que vão ser de maneira geral e bateriais que vão servir pra ambos os pontos. E aí que a gente vai trocar uma ideia sobre a questão de valorização da questão de marketing, tá? O que é que a gente tem de ponto aqui? Quando a gente vem pra aba daqui de... Cadê, cadê, cadê? Não é conquista... Eu sempre me perco nesse... Nesse menu aqui. A gente tem aqui um codex de monstros, codex de conquista, codex de equipamento, de antiguidades, de eventos, e aqui os favoritos que a gente coloca, tá? Então quando a gente vem pra parte de codex aqui, vocês vão ver que, a exemplo, esse cristal de baixo, esse cristal de baixo ele vai ser utilizado em x codex, tá? Então esse cristal de baixo aqui, ele vai ter um valor de mercado x. Outros materiais, como a carne, ela vai ter um valor menor. Aí a gente pega outros pontos aqui, como o pedaço, ele vai ter um valor um pouco maior, tá? A carne de coelho, ela vai ter um valor maior. Por quê? Porque a proporção que a gente vai utilizar no codex, ela vai estar diretamente ligada à quantidade que a pessoa vai precisar e à quantidade que vai farmar. Concorda comigo nisso daí? Então o que acontece? O que é que isso dribla pra gente aqui? Isso dribla o seguinte, se você for para spots que realizem procedimento de farm, tá? Desses itens em específico, quando você tiver no seu parâmetro FK, você, diferentemente da maioria que vai estar procurando itens como morion, papiros e afins em grandes spots que vão estar sendo disputados, tá? Você vai estar buscando itens que vão ser fornecidos como matéria-prima, beleza? E aí você consegue ver esses acompanhamentos na parte dos monstros aí. O que é que é interessante de se fazer? E eu vou passar uma calma pra vocês. Aqui a gente tem monstros no nível 31. Monstros, a partir do nível 32, já vão realizar drops de itens azuis e drops de baú. Esse baú cai bastante. Que também tem a possibilidade de vir itens azuis, verdes e brancos vinculados, tá? Itens aqui pra utilizar, itens pra comércio. Então o interessante é você procurar spots de monstros, tá? Que realizem os drops que vocês estejam querendo, porém que também tenham drops que possam ser agregados ao que você está querendo fazer no seu personagem, tá? Literalmente é fazer esse aspecto. Quanto mais forte for ficando o spot, melhores vão sendo os drops dos itens, tá? Porém, até esses spots de nível 34, que são bem tranquilos, vocês conseguem girar itens de comércio que vão ter valores bacanas aí, tá? Como é o caso aqui do nosso queridão minério de ferro, que tem um valor de comércio de 19 e cai bastante. E se vocês olharem, foi um dos itens que eu fiz bastante comércio aqui na parte do quesito geral de drops. Então, assim, eu fui vendendo minérios de ferro, fui pegando aqui, fui fazendo as coisas, né? E isso favoreceu muito aí, tá? Então, essa é a primeira ideia, que é você farmar em spots que vão te fornecer recursos, XP's, e também como você vai conseguir pegar e gerar material para o seu codex e afim, tá? Essa aqui vai ser uma sequência de vídeos, eu sei que a pergunta que a galera vai estar vai ser, ah, Zete, mas eu boto para farmar e estamos no desconect. É por isso que o outro vídeo que a gente vai gravar em sequência, esse daqui, vai ser como você vai deixar para poder farmar e ficar sem tomar DC, beleza? Esse vai ser o ponto aí. Agora, falando da parte de mercado, tá? Manipulação de mercado. O que é manipulação de mercado? Manipulação de mercado é você ter um controle pelo valor dos itens que vão ser vendidos aqui, os itens que vão ser comercializados, tá? Como assim? Vamos supor aqui, vamos pegar itens que tenham parâmetros de quantidade, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso metal, que eu sei que tem bastante, tem 1139. E aí, vocês vão conseguir observar o seguinte, olha só. A gente tem aqui oito metais sendo vendidos, cinco, cem, cem, aí a gente vem descendo aqui, vem pegando, tem mais cem aqui, a gente vem descendo, vem pegando, tem mais cento e pouco aqui, mais cento e pouco aqui, e a tendência de que esses itens aqui, eles estejam sendo listados pela mesma pessoa, ela é muito grande, tá? Por quê? Visualize o seguinte, o preço do item, ele decai, tá? Então, assim, uma prática que é muito comum, tá? Apesar de não ser recomendada nos jogos, é a parte do undercut, que é você literalmente listar o item um pouco mais baixo do que o preço anterior, pra você pegar e ter uma venda um pouco mais rápida, tá? E isso tem dois pontos, primeiro ponto é que você consegue gerar diamantes de maneira mais rápida, entretanto, você vai defasando o preço do mercado, então você tem um lucro daquele momento, porém, esse lucro, ele vai decair na medida do tempo, porque mais pessoas tendem a replicar isso. E é justamente nesse aspecto que vem pessoas colocando itens com travamento em quantidades maiores, por quê? Porque outras pessoas vão listando aqui a quantidade de menores e à medida que esse preço vai baixando, vai se tornando acessível para as pessoas que têm esses travamentos realizar as compras. E o que é que impacta? Visualize um exemplo, tá? Vamos colocar que a gente tem aqui, que essa pessoa tenha, tipo, 30 vendas aqui, a valores baixos, e tem pessoas listando mais baixo. Ela recompra, remove todas as vendas dela e lista o item a um preço mais alto. Então, assim, ela vai ter um lucro 3, 4, 5 vezes o valor aí por causa dessa manipulação de mercado. Qual é a contrapartida disso? Você precisa entender de mercado, você tem que estar disposto a correr a parte do risco de você poder perder o diamante, porque pode ser alguém que chegue e bote uma quantidade maior que você, que o seu item não seja vendido, que o valor caia e afins. E também, você tem que ter os diamantes para poder queimar. Por que a galera faz isso com itens como o metal? Porque o metal, ele vai ser utilizado para a criação de equipamentos, tá? Então, todo tipo de criação que você vai utilizar, ela vai utilizar uma quantidade bem grande de metal. Então, assim, metal, minério de ferro, esses itens, eles vão ter um comércio grande nesse momento que a galera está realizando a confecção dos equipamentos deles, tá? E com isso daí, é mais fácil de manipular o mercado com esse aspecto. O que é que é interessante nisso? Realizar farms em períodos em logais que você consiga dropar materiais que vão ter um bom retorno, fazer a progressão do boneco de vocês em paralelo. Um exemplo, pegar itens vinculados, afins e por aí vai, tá? Realizar, logicamente, as diretrizes também do clã, né? Porque as diretrizes, as diretivas do clã, elas vão te dar baús que também podem te fornecer equipamentos com a qualidade roxa, azul e afins, tá? Então, é interessante fazer isso também. E, lógico, a partir do momento que você começar a girar diamante, pegar e fazer diamantes também com procedimento de compra e venda no mercado porque isso favorece bastante, certo? Então, é assim mais ou menos que tá sendo parte do comércio. É importante frisar também que com a galera pegando o nível 45, o mercado, ele tá oscilando bastante e existem boas chances aí dos preços mudarem muito das coisas que não são relacionadas à parte tokenômica. Tendo em vista que, da mesma maneira que você pode utilizar a matéria-prima pra poder realizar o token, você pode fazer o procedimento inverso e o preço do mercado na Web3 ele vai influenciar diretamente aqui do preço do mercado dentro do jogo. Então, esse é o primeiro vídeo do dia. Eu sou o Zete. Um abração, tamo junto e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!